Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, hoje quinta-feira 27 de novembro e nós como sempre com um programa ao vivo, sempre cheio de atrações, com assuntos que nos provocam um pouco no nosso dia a dia. Hoje vamos falar de alimentos, vamos falar de gastronomia, olha só, que cidadania, né? Abrindo espaço para assuntos como esse, porque são mais de 40 oficinas, atividades culturais, painéis, debates, tudo isso integram as atividades da sexta edição da Bionate Expo, que começa amanhã, sexta-feira, na Usina do Gasômetro. É uma grande feira de produtos orgânicos, agroecológicos, sustentáveis. Os detalhes desse evento e todo um trabalho que é feito antes de acontecer essa Bionate estão agora aqui no Cidadania. Estão conosco a responsável pelo Espaço Gourmet na Bionate e coordenadora de atividades de pesquisa em gastronomia, a Jussara Pereira Dutra. E conosco também a responsável pela gestão ambiental, um projeto que ocorre no Palácio Piratini, e depois ela vai explicar melhor sobre esse trabalho, a Daliana Mirapalhetti. Você que está nos assistindo, você pode participar conosco na nossa página no facebook.com.br cidadania.tv, ou então enviando a sua pergunta pelo 3230 1530. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Como é que surgiu essa participação de vocês nesta feira que começa amanhã na Usina? Bom, na verdade, tanto a Daliana quanto eu, a gente desde 2011 criou um grupo de trabalho de pesquisa em gastronomia do Rio Grande do Sul. E esse trabalho tem diversos parceiros de dentro do governo, de fora do governo do estado. E esse trabalho tem perseguido a ideia de que a gastronomia vai desde o plantio até a mesa do consumidor. Mais, né, Daliana? Porque ela vai além, inclusive com aquilo que sobra, né? Então, esse ciclo, que é o que hoje alguns chamam de gastronomia 360 graus, é a filosofia de como nós entendemos a gastronomia e temos trabalhado. Então, a Bionat, ela já é parceira nossa desse trabalho. Então, desde o ano passado, nós temos participado da Bionat fazendo essa aproximação entre produtores e chefes de cozinha, cozinheiros profissionais. Então, esse é o sentido, assim, do nosso trabalho e essa aproximação, ela já vem uma caminhada longa, assim, com os produtores da Bionat. Mas a preocupação com a utilização de produtos orgânicos também é o foco do trabalho de vocês ou só com a Bionat? Não, desde o início, né, quando a Jussara instalou todo esse grupo de gastronomia dentro do palácio e na cozinha do palácio, a gente criou num terreno que é contigo a Fernando Machado, é o último patamar do palácio, na verdade, que estava desativado, servia para a colocação de caliça, sabe? Não tinha nada, assim, a terra é completamente morta, assim. A gente começou um trabalho de recuperação desse solo. Um espaço que não era nem um pouco usado. Não deixar mais retirarem as folhas que caíam das árvores, se trouxe também, né, terra externa, né, composto orgânico. E aí começamos a fazer uma horta de produtos, uma pequena horta, na verdade, né, de produtos orgânicos, assim. A gente se fez uma compostera, que se usa toda, que funciona, está sempre em funcionamento, né, que usa toda a material que sai da cozinha, que sai do pó de café, da erva mate, tudo isso, né, a gente reutiliza, né, isso que depois da mesa a gente ainda segue, né, depois da cozinha, quer dizer, a gente segue reutilizando isso e usando como insumo. O bem antes e o bem depois. Então, essa pequena produção, ela serve, tem fins educativos, depois, posteriormente, a gente desenvolveu esse projeto com a Secretaria da Educação e com os técnicos da EMATER, para desenvolver hortas também nas escolas, né, do Estado. E o que se recolhe nessa horta é utilizado pela cozinha do Palácio, nos salmoços menores, né, Jussara, eu acho que o governador... Sim, recebe pessoas de fora, pessoas de outros lugares. É, quando são pequenos almoços, porque a produção, né, é pequena. Quer dizer, temperos, o pessoal, acho que agora, hoje, é que eu supri completamente a cozinha, né, porque são mais perenes, assim, né, as... E do que que é esta experiência, do que que vocês levam para esse evento, que já está na sexta edição aí, que tem todo um... Bom, primeiro, assim, a gente fica muito feliz de poder estar contribuindo com a Bionate, e da Bionate estar conseguindo se firmar, né, enquanto um dos eventos já consagrados, né, no nosso calendário, porque poder chamar a atenção da população para o uso dos produtos orgânicos, né, nas várias dimensões. E a aproximação que a gente está fazendo é essa aproximação da gastronomia, cada vez mais com os produtores, né, a Bionate. Poder fazer com que os chefes de cozinha e cozinheiros profissionais se dêem conta de que a relação deles com os produtos não é simplesmente levantar o telefone e fazer um pedido. É saber de onde vêm esses produtos e ter a responsabilidade, né, com o uso, né, desses produtos na sua cozinha. Então, esse vai ser o foco do que a gente vai querer estar trabalhando nessa Bionate. Evidente que os produtos orgânicos ainda não são, né, de maneira geral possível de que todos os cozinheiros usem 100% nas suas cozinhas, porque ainda temos uma questão de demanda que faz com que o custo ainda seja elevado, mas a gente vai só conseguir reverter esse processo se a gente fizer um trabalho, né, de conscientização e de parcerias, né. É assim que a gente entende. Então, a nossa participação lá vai ser mostrar, em primeiro lugar, um trabalho que a gente tem feito, a Daliana tem trabalhado junto, que é esse que ela falou da horta, mas, na verdade, é um trabalho da alimentação escolar como um todo. Nós, hoje, nesse grupo de trabalho nosso, a gente está acreditando muito, assim, na importância da gente poder trabalhar as escolas, né, a questão da alimentação escolar. Primeiro, essa questão da aquisição dos 30%, né, que já tem lei, né, felizmente, no país... Sim, daí da agricultura familiar. Da agricultura familiar, né, isso é bem importante. O segundo aspecto é a questão da elaboração do cardápio, e aí a gastronomia tem muito a contribuir, porque a elaboração do cardápio não sendo simplesmente uma preocupação só nutricional, mas também com a origem desses produtos e poder fazer uma utilização completa, né. E tem uma questão cultural também, né, do tipo de alimento que a gente usa aqui no sul. Que era o que eu ia falar do outro aspecto, que eu acho que a gastronomia também tem muito a contribuir, que é esse também, na elaboração desse cardápio, também está podendo fazer um processo de educação para o gosto, né, com as crianças e poder estar trabalhando esses aspectos culturais na elaboração do cardápio, né. Valorização dos produtos da sua região, receitas regionais e assim por diante, né. Então esse é um trabalho que a gente também vai estar fazendo na Bionat. Nessas oficinas. Tudo na usina do gasômetro. Na usina do gasômetro. E fazendo esse link, né, só para finalizar, com a questão dos produtos orgânicos, né, na alimentação escolar também. Porque a alimentação, a produção da agricultura familiar, ela não necessariamente é orgânica, né. Então a gente vem trabalhando com a agroecologia, e o enfoque do curso que a gente faz com os professores, a formação é de professores, na verdade, né, para eles serem multiplicadores nas suas escolas. É um enfoque em agroecologia, né, para a produção de alimentos orgânicos, de alimentos orgânicos saudáveis, né, que não tenham uso de agrotóxicos, que não tenham uso de herbicidas, né, que se possa, né, que tudo é a... Inclusive, o que normalmente se... Muitas plantas que se denomina como inso, né, elas são comestíveis, elas podem ser aproveitadas, são chamadas punks, né, as plantas comestíveis não convencionais. Então a gente faz todo um trabalho nesse sentido também, de reaproveitamento, né, de toda... E são muitas escolas que já aderiram, que vocês já conseguiram atingir? Sim, a gente já... No primeiro, a gente está no terceiro módulo, né, e atende 80 professores a cada módulo. E nesses, normalmente, vão dois professores, às vezes um por escola. Da região metropolitana ou tem de ser de cidades também? A gente, primeiro, a gente fez só com a primeira CREA, né, que abrange toda Porto Alegre. Depois, no segundo módulo, a gente, segundo e terceiro, incorporou a vigésima sétima, a coordenadoria de educação, que atende Canoas, Sapucaia, Nova Santa Rita, toda mais grande Porto Alegre, né, a região metropolitana, a grande Porto Alegre. E a ideia é que no próximo a gente consiga ainda atingir a vigésima oitava, que pega a Via Mão e mais outra série de cidades, né, mais próximas. E a Emater, os escritórios, eles têm interesse de desenvolver também, né, nas... Já existe um programa do governo federal, na verdade, aonde eles trabalham em parceria. E na Bionat, vocês, essas oficinas serão, assim, também na questão do plantio, o que envolve a gastronomia que está contigo, também, assim, até... Envolve tudo, assim, também na Bionat, vocês também vão se deter nessas oficinas, lá do começo até isso que a gente está falando agora. Isso, isso, então, a ideia que a gente fez, evidente que é um trabalho voluntário, a gente quer até aproveitar para agradecer, né, os chefes, pesquisadores, professores, né, que aceitaram esse desafio, né, de disponibilizar algumas horas e ir para a Bionat, né, e poder compartilhar o seu trabalho. Nós vamos estar, então, trabalhando, questão da alimentação escolar, esse trabalho que é de uma professora, a professora Isabel, da Universidade Federal de Ciências da Saúde, que é esse conceito de gastronomia 360 graus, né, que um pouco eu tentei aqui resumir. A participação da Unisinos, através do professor Alexandre Baggio, que trabalha, hoje, é o representante de um movimento muito importante no mundo e no Brasil, que é o Slow Food, né, que é esse movimento que se contrapõe, né, o Fast Food, e aí, e que hoje propõe isso, né, quer dizer que é essa alimentação saudável, que dê prazer, que sejam os alimentos o mais próximo possível, né, da sua comunidade, né, da comunidade. E aí, muitas oficinas mais de receitas, né, podendo mostrar esse aproveitamento total, né, dos alimentos. Para se inscrever nessas oficinas é gratuito? É gratuito, 30 minutos antes do início, né, chegar e a gente vai ter uma inscrição, né, 30 minutos antes vão estar abertas as inscrições por ordem de chegada. Olha isso. E são, como tu falaste, são mais de 40, né, oficinas durante três dias, né. Toda sexta, sábado e no domingo, em vários horários. Em vários horários. E a novidade que a gente tem também da gastronomia, que é uma outra parceria que a gente fez, a direção da Bionat, que a gente ajudou a construir, é essa experiência que está se tendo em Porto Alegre, do piquenique dos chefes, né, que é essa ocupação dos parques à noite, onde os chefes levam, né, comidinhas, enfim, a preços acessíveis. A gente está levando essa experiência para dentro da usina do gasômetro, então, na sexta-feira, das 19h às 21h, a gente vai ter diversos chefes vendendo suas comidinhas a preços populares. Essa é uma ideia, assim, que quem organiza a SIGRE, de chefe Jorge Nascimento e outros chefes, a ideia é essa de democratizar, né, a gastronomia, de fazer com que ela chegue, né, a diversos públicos. E a boa, né. A boa gastronomia. Não interessa se é alta ou se é baixa. É boa gastronomia. Exato. Só um pouquinho, então, agora pausa, porque agora eu vou chamar a minha colega, Mariana Baierle, que já está aqui. E a Mariana vai, vem com dicas aos cidadãos. Mariana, boa noite. Muito boa.